Se você crescerá Se você crescerá Se você crescerá Um coxo andando Um mudo falando E um cego enxergar Se você crescerá Se você crescerá Se você crescerá Um coxo andando Um mudo falando E um cego enxergar Se você crescerá O Senhor operando O povo em línguas falando Como Jesus prometeu Se você crescerá Almas a Cristo aceitando E o Senhor libertando Aqui neste lugar Se você crescerá 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 Um coxo andando Um mudo falando E um cego enxergar Se você crer, verá Se você crer, verá Se você crer, verá Um cojo andando, um mudo falando É um cego a enxergar Se você crer, verá Milagres acontecerem De Deus a glória descer Para o abatido alegrar Se você crer, verá Os anjos se preparando A ordem de Deus aguardando Para o clarim ressoar Disse Jesus, se creres, verás A glória de Deus Se você crer, verá Se você crer, verá Se você crer, verá Se você crer, verá Um cojo andando, um mudo falando É um cego a enxergar Se você crer, verá Se você crer, verá Se você crer, verá Um cojo andando, um mudo falando É um cego a enxergar Se você crer, verá Se você crer, verá Se você crer, verá